Rapaziada, estamos então aí de volta com os vídeos, ok? Eu sei que estive aí um bocado ausente, queria pedir desculpa por isso, ok? Mas eu estive a pensar em ideias para trazer vídeos, também estive aí a descansar um bocado, a ver uns filmes, umas séries e pá, mas agora estou de volta, ok? Com a força toda, vai ser vídeo todos os dias, vídeo muito bons, ok? Vocês vão curtir, ué, não sei se vocês vão estar preparados, mas eu sei que vocês vão curtir, ok? Vou-vos mostrar mesmo que eu voltei com força toda, ou vou mandar aqui um trickshotzinho, ok? Vou pegar neste papel higiênico, vou meter ali dentro da mochila, mesmo assim daquela maneira insana, estão a ver? E não vai ser com a mão, vai ser com o pé, portanto já sabe que tem que fazer like safado, ok? E outra cena, antes de eu mandar o trickshot, queria que vocês seguissem o meu Instagram, está aí a aparecer na imagem, ok? Está o link também na descrição, vou estar agora a postar muitas cenas, a responder a mensagens de vocês, a fazer directs, ok? Fazer lives, tipo a responder às vossas perguntas, a perguntar como é que vocês estão e pá, a ter aquela interação com vocês, estão a ver lá no meu Instagram, portanto já sabe, está aí na descrição e está aí a aparecer na imagem também, e agora, já sabem, siga, siga, ok? Vou tentar acertar com isto, ali na mochila, com o papel higiênico ali na mochila, com o pé, estão a ver? Portanto já, mas vê se eu vou conseguir, siga! Vamos! Siga, siga! Já sabem rapaziada, like safado! Rapaziada, hoje então teremos um vídeo sobre vinganças no futebol, ok? Eu sei que vocês adoram vídeos assim, com momentos do futebol e momentos polémicos, momentos também dão para rir e pá, cenas assim diferentes, eu sei que vocês curtem, eu também curto imenso trazer, portanto, e aí rapaziada, hoje então o vídeo vai ser de vinganças no futebol, quando os jogadores, tipo, sofrem da falta, ou são humilhados e depois vingam-se do adversário e estão a ver, portanto, e aí rapaziada, hoje sem dúvida que vai ser um vídeo muito bom, like safado, já sabem, subscrevam o canal para desmontar-se à família mais tranquila do YouTube, comenta-te nos comentários o que achaste acerca do vídeo, o link do vídeo original vai estar na descrição, e é isso rapaziada, estou ansioso para ver o vídeo, ok? Portanto, e aí, já sabem como é que é? Naquela tranquilidade, siga-se! E já começou, já temos aqui o primeiro lance e esta cotubulada, mano, que é grande a cotubulada no Messi, mesmo na cara dele, está aí o Messi a queixar-se, e depois o Messi ali cabeça com cabeça ao Sérgio Ramos, o Messi anda todo mandado agora, já se mandou para o João Félix, manda-se também para o Sérgio Ramos, ele manda-se agora para toda a gente, estão a ver? O anão está cheio de força, o anão está cheio de pico e já não tem medo de ninguém, é assim, eu gosto. E depois fez isto, esta entrada, mano, que ainda trouxe. Aí, ali mesmo na canela do Sérgio Ramos, Sérgio Ramos obviamente também foi lá mandar aquela de mauzão, estão a ver? Pedir aquela justificação, mas já, foi grande a entrada, foi grande a entrada do Messi, e isto sim foi chamada à vingança, estão a ver? Chamada à vingança. Mas já, vamos continuar, temos aqui o Ashley Young, faz aquela falta ao Di Maria, já que espetou o contra-grado, olha para isto, pão! Um pequeno de empurrar o Manil, espetou-se contra-grado. Ainda por cima, neste jogo, o Di Maria foi tótil insultado, porque ele já jogou em Old Trafford, estão a ver? E pronto, foi grande a flop lá. E o que é que aconteceu? Neste jogo, o Di Maria destruiu, não é? Já, fez aqui uma assistência, Canto, o Last e o Pembe também. Assistência a Di Maria. Neste jogo, o PSG acabou por ganhar, depois na segunda mão, pronto, já sabemos o que aconteceu, não é, o Manchester United, ganhou em casa do PSG. Depois a segunda assistência aqui do Di Maria, grande bola, pão-me-bapé. O Bapé só encostou, mas foi sem dúvida um grande jogo do Di Maria, e foi uma vingança demais, ok? Foi incrível. O que é? O Di Maria calou todos os adeptos que estavam a insultar ele durante o jogo todo. Agora que o menino Ney vai fazer das suas. Vai humilhar, mano, vai humilhar. Olha aí. Breaks? Ai, que grande entrada, filho. Ah, ok, está-se bem. Ai, o gajo deu-lhe dois trouxos e depois o Neymar, mano, humilhou completamente, mas humilhou completamente. Meteu-o ali a comer a relva, mano. E ainda por cima com aquele cabrito humilhante. Ai, caga, o Neymar joga muito à bola. Ó, aqui leva-te o outro trouxos, estão a ver? E depois mete-te esta, mano. Ei, tu sabes o que é levar um cabrito destes com um estádio cheio e pá, e seres humilhado assim desta maneira? É muito humilhante. Neymar, tu não podes fazer isso, mano. Não podes fazer isso, mano. Tu tens de ter mais calma contigo. Agora o Ronaldo, já. Ok, este eu sei, ok? Este eu lembro perfeitamente. Eu vi este jogo. Basicamente, para quem não percebeu, ele estava a fazer assim porque estavam a gritar Messi, estão a ver? E o Ronaldo, tipo, estava com aquele ar sarcástico a rir-se. E até pelos gritarem mais. O que é que o Ronaldo vejo? Tal. Tal. Dois golos já. Ele assim. Ele, ou, quero ouvir, quero ouvir outra vez. E depois este saco. Jesus, mano. Que é isto? É preciso jogar muito à bola, mano. É preciso jogar muito à bola. Ser muito patrão para calar assim os adversários. Os gajos a gritarem Messi, Messi, Messi. O gajos marca-te um é-trick. É preciso ser muito craque. Temos aqui o próximo lance, que é ainda cotubulado. Pricks. Oh, pau. Ei, foi mesmo de propósito, mano. Ele estava assim, ele, tuc-se. Sim, surra, estão a ver? O gajo já tem o nariz grande, mano. Ainda ficou com o nariz maior, estão a ver? Aquele nariz todo inchado. Coitado do Giroud. Olha para isto. Que é ainda cotubulado. Não vi nele que inchasse de nariz. Depois, o que é que aconteceu? O Giroud marcou, certo? Ah, ok. Depois o Chelsea marcou. Pensei que tinha sido... Ah, não. Depois o gajos que fez aquela cotubulada, marcou o autogol. Isto não foi bem vingança, foi mais o karma, estão a ver? Isto foi mais o karma. Mas tudo bem. E o Sérgio Ramos a aparecer outra vez. Agora com o Diacosta, que é a ganda cotubulada. O Sérgio Ramos, mano. Devia ser o Sérgio cotubuladas, estão a ver? O gajos só dá cotubuladas. É que ainda por cima, foi fazer isso ao Diacosta. E depois o que acontece? Leva assim uma calcadela na cabeça, ó. Pum. Mano, é que isto notou-se que foi de propósito, estão a ver? O Diacosta dá aquele encosto nas costas, estão a ver? Se o Sérgio Ramos cai e o que é que ele faz? Zic-se calcadela na cabeça. Mano, é meu má Diacosta. Depois ele a mandar-se todo. E o Zidane, pum, indo na cabeçada. Pá, isto é o grande da cabeçada, mano. Isto foi mesmo grande da cabeçada. O gajos chegou lá. Breaks. Cabeçada mesmo no peito. Pum. O gajos aterrou, mano. O gajos aterrou na hora. Foi a vingança porque basicamente o gajos estava a insultar o jogo todo. E depois o Zidane basicamente exputou aquela cabeçada, estão a ver? Foi a real vingança. Aqui o Iura, quando jogava no PSG, empurrou ali o Capitão. E depois o Capitão, pronto, basicamente eu lhe ali encosto com a mão. Ah, ok. E este? Este eu acho que toda a gente já viu, mano. Este foi a maior vingança de sempre, sinceramente. O gajos marcou o golo. Fez assim para os adversários, estão a ver? Para os gajos da Suécia. Fez assim. E depois o que é que acontece, mano? O que é que acontece? Ele aí a fazer isso para toda a gente e pá. Depois a Suécia num canto, no último minuto. Pau. Marca o golo. O que é que os gajos fizeram? Todos assim, mano. Todos assim para ele. Não, muito bom, mano. Muito bom. Isso foi mesmo real vingança, estão a ver? O gajos deve ter ficado mesmo mal. O gajos, ó. Zuck-se. Fez assim e depois o pessoal todo fez isso contra ele. E aqui esta do Ronaldo. Aquela entrada do pai aí, mano. Vendo a pôr. Isto foi mesmo uma entrada de propósito, mano. Olha para esta entrada. Andei-me no joelho. Eu a ver isto, bati mesmo mal, estão a ver? Fiquei mesmo fodido. Porque, ah, mano, é o Ronaldo. O Ronaldo sempre sonhou de jogar na final da Euro. Sempre sonhou de ganhar a Euro. E aconteceu-lhe aquilo. E o que é que aconteceu ao pai? É depois... Teve a sua vingança, né? Isto foi um bocado o karma, né? O gajos fez disso. E depois saiu lesionado na final da Euro. Da Euro League, né? Da Liga Europa. E ainda por cima perdeu, né? O Marcelo perdeu com outro Atlético. E obviamente que ele ficou fodido. Vamos ver aqui o próximo lance. É este golaço do Messi. Torre Real Madrid. Em que ele basicamente pega na camisola e zucks. Se mostra aos adeptos todos, estão a ver? Oh, diz-me o mapa de trão. Aos adeptos do Real, mano. É preciso ser muito o rei. E depois o que é que o Ronaldo faz? Marca-me este saco. O que é isto, mano? O que é isto? Olha para este golo. Aí, mano. É que golo descomunal. Que craque. Ele tira a camisola. Zucks. Pega lá então o meu menino. E quê? E quê? Sou o Ronaldo. O meu menino. E quê? Pega lá. E depois ele tirou a camisola e fez a mesma cena. Não apareceu no vídeo. Mas, é. Ele fez isso também. E basicamente foi a real vingança. Olha aí. Ele vai dizer que ele é baixinho. Ele é assim, mano. Ele é assim. Isso é humilhante. Chegou o outro gajo e ele até goou, mano. Chegou o Alvarez no grande encosto. Estou logo no lugar do outro. Aqui vai ser a vingança, né? Jesus. Ei, mano. Não, acho que não foi o mesmo gajo já. Foi o outro gajo. Mas que humilhação pesada, mano. Ele começou. Ele estava a gatinhar. Estava a gatinhar ali, mano. Estava a gatinhar atrás dele. Ei, oh. Ei, mano. Que humilhação total, mesmo. Depois, infelizmente, não foi o golo. Se tivesse tido o golo, ainda tinha sido melhor, né? Ah, está aqui. O Julio César a picar o Ibra. E o Ibra, breaks. O Julio César não adivinhou o lado, só que impossível, mano. Acho que este era impossível, mesmo. Ninguém defendia este penalti. Estão a ver. Acho que ele basicamente estava a dizer. Foi no lado certo, só que nunca não havia de desapanhá-lo. Aqui, não sei o que é que se está a passar. Mas, já, aqui o Robben falhou o penalti e suba o Tic. Estava a insultar, ok? Vai dar merda. Insultar. Gozar com o Robben não é bom, rapaziada. Não é bom insultar o Robben, né? Meter-se assim como ele com aquele grande crack. Não é coisa boa. E depois o Robben o que é que faz? Marca o golo da vitória na Liga dos Campeões, na final. O Bayern venceu a Liga dos Campeões. Acho que foi este o golo da vitória, mesmo. Estavam ali a provocar. E quem é que decide? Foi o Robben. É por isso que não adianta fazer isso, não é? Porque depois sofres uma vingança destas e és humilhado completamente. Maribaldotei ali. Ele assim para o Redes. Fala agora, meu menino. Fala agora. Opa. Sérgio Ramos aqui a aparecer outra vez. Metade do vídeo é do Sérgio Ramos. E acho que ele fica sempre mal. Yeah, ele fica sempre mal, mano. Ele já apareceu aqui para ir três ou quatro vezes. Ó, fizeram a mesma cena a ele, estão a ver? Ele sofre sempre com a vingança. Fizeram... Foi o Diacosta. Foi também o Messi. Está a aparecer agora este gás. Ele sofre com as vinganças. Ó, Breaks foi mesmo a gozar com a cara dele. Sérgio Ramos deu aquele empurrou, estão a ver? Para ele não ficar mal. Ó, estávamos a falar de Diacosta. Está aqui o Diacosta a aparecer também. E com o Pepe. O gajo a meter-se com o Pepe. Até quero ver o que é que vai dar. Até quero ver. Claro. Foi levar a troço, como é óbvio. Ó. Ainda levou uma calcadela. Yeah, ainda levou ali uma calcadela. Mano, o gajo foi-se meter com o Pepe. É preciso ser maluco, só para... Não há outro argumento, mano. Meter-se com o Pepe. O que é que se passou aqui? Ah, já. Prontos. Isto já foi bem falado. Para quem não sabe, rapaziada. Eu acho que a maior parte não vai saber. Mas eu vou-vos estar a dizer agora. Porque aposto que vocês vão querer saber. Basicamente, o que é que aconteceu? O gajo, que é o Ray Kane. Que é uma lenda do United. Porque dá-te ao teu troço, estão a ver? E foi um grande jogador. Mas o gajo era conhecido também por ser Bastante fodido, estão a ver? Ser grande líder e dá muito troço. E aqui, basicamente, levou um troço. Levou ali uma cotoblada. O gajo começou a lhe insultar. Quem é que é este gajo? Este é o pai do Haaland. Estão a ver? Se vocês repararem, diz aqui Haaland. Este era o pai do Haaland, o que joga no Dortmund. E depois, o que é que o Ray Kane fez? Ó, Haaland. Pum! Este grande a troço. E basicamente, este gajo foi uma lesão muito grave. Por causa desta entrada. E ficou tipo, é tempo sem jogar, estão a ver? À pala desta entrada. O pai do Haaland teve uma lesão e teve que acabar a carreira. Pouco tempo depois, porque nunca voltou ao normal, estão a ver? Nunca voltou a jogar o seu melhor futebol. Por causa desta lesão muito grave que teve com o Ray Kane. Também o gajo foi maluco, não é? Meteu-se logo com o Ray Kane, mano. Ninguém se mete com esse gajo, estão a ver? Ninguém se mete com esse gajo, porque esse gajo era louco. Olha aí. Pum! Depois foi este... Olha para esta entrada, mano. Descomunal, meu. Ei! Que ainda trouxe também este. Visto. Ei! Acertou-lhe o mesmo ali no tronozelo. Que dores, mano. Vou ao vermelho direto. Como é óbvio, isto era vermelho direto. Mas muito fácil, meu. Muito fácil. Olha, a mulher ali a olhar. Aposto que vai ser a mulher a fazer alguma cena, mano. Ai, só fica aí a entrada, mano. Ai, que os pitões na cabeça, mano. Isto foi mesmo o cara até aqui, mano. Ele chegou lá, lá, pá. Mesmo na cabeça. E eu vou ler assim. Por favor, mano. Isto não era vermelho. Mas foi vermelho, como é óbvio. E foi uma vingança, né? O gajo... O colega da gay de equipa dele. Se foi o gajo da entrada, e depois ele também tem que dar aquela entrada, né? E esta do Cavani, mano. E o Neymar. Esta foi demais. E esta cueca, com milhação, que ainda trouxe que ele levou. E depois quem é que decidiu? Penalty. Neymar. Qualidade. Neymar bate muito bem penaltis. Ele não falha um. Não falha um. Acho que nunca vi o Neymar a falhar um penalti. É muito raro ele falhar. River play de poucos juniors. Ok, este golo aqui. Ele a gozar com ele mesmo na cara dele, a fazer aquela careta, mano. Que feia. Que feia. E depois, óbvio. Break-se. Pau, levou este golo. E acabou por perder, então, ali os jogadores. Ai, não levou este, não é? Do Quinteiro que gobaço. Do Quinteiro. Do Quinteiro que já jogou no Porto, mano. Queria tanto que ele continuasse no Porto. Mas o Porto acabou por vender. E o Quinteiro jogou muito. E decidiu, então, nesse jogo, a marcar o último golo. E é isso, rapaziada. Foi isso o vídeo, ok? Muito bom. Caguei nisso. Muito bom. Eu curto muito trazer estes vídeos assim, mano. Vinganças no futebol. E para momentos assim diferentes no futebol, curto muito trazer. E este vídeo foi incrível, ok? Curtiu muito. Espero que vocês também tenham curtido, ok? Do vídeo. Já sabem. Like, safado. Eu aposto que vocês já deixaram o like, safado. Depois daquele Drake Shot, né? Mas, enfim. Se por acaso ainda não deixaram, já sabem. Deixem aí o like, safado. Comentem o que é que vocês acharam do vídeo aí nos comentários, ok? Subscrevam o canal para desjuntar-se à família mais tranquila de YouTube. E amanhã, rapaziada. Amanhã tem vídeo novo. Portanto, vocês não podem perder o vídeo amanhã. A vida amanhã vai estar incrível, ok? Tenho a certeza que vocês vão gostar muito do vídeo. O meu Instagram está na descrição. Já sabem. Vou estar a interagir total com vocês lá no meu Insta. Portanto, sigam o meu Instagram. Esse, rapaziada. Próximo vídeo é para arrebentar. Por enquanto, estamos aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho